Numa era comunitária e improvisada, o desafio é retirar as espigas e encontrar a tão esperada espiga vermelha. O Centro Histórico de Vila Nova de Serveira acolheu a recriação de uma desfolhada à moda antiga, que contou com dezenas de participantes portugueses e espanhóis. Antigamente havia aquela tradicional de a gente encontrar uma rainha e logo dar um beijinho ao namorado. Ainda se usa um bocado isso, mas já não está assim tanto. Antigamente a gente ia às desfolhadas e até acabámos por rolar no meio do milho, os namorados aos beijinhos, era uma alegria muito grande. É relembrar uma tradição, já não se realizam desfolhadas. As pessoas vão ao campo, apanham o milho, mas depois estarem a conviver. Acho que chama a gente à vila, anima, é mais por isso, por manter a tradição. Está muito interessante na primeira vez que venimos, está muito bem. É bom ver o de atrás, as tradições, e está gostando aos meninos. Com esta iniciativa, Vila Nova de Serveira reviveu uma das tradições mais antigas do concelho. Vila Nova de Serveira, aqui há três, quatro décadas, era um concelho exclusivamente rural. E este era o dia-a-dia para as nossas populações, da labuta do campo. E este era um momento alto, o momento alto do ciclo do cultivo dos campos, era a colheita do milho. Nós hoje procuramos reviver aqui estes momentos e espero que possa continuar sempre. Para passarmos também este testemunho às nossas gerações vindouras, é uma mais valida. Depois da tradicional desfolhada minhota, foram os sons das concertinas e as descarradas que continuaram a animar a festa.